Boa noite, quero cumprimentar a mesa diretora, seu presidente, Ito, também os demais presentes, que assistem também na TVL. Gostaria agora de me posicionar em relação à comunidade surda que eu estou representando, principalmente a questão das barreiras de comunicação. E, principalmente, em relação à área da saúde, por exemplo, quando vamos ao SUS, ao ambulatório, no momento de fazer o cadastro da triagem, eles sempre chamam pelo nome, no SUS, como vamos ser atendidos nesse sentido? Então, essa barreira da comunicação é realmente um problema. E outra questão dos profissionais da área da saúde, seja médicos, enfermeiros, é importante ter um profissional referência para saber Libras, ou que todos realmente conheçam a cultura surda e a nossa convivência. Nós surdos somos cidadãos e nós sentimos essa segurança quando a gente vai em um local, em uma área da saúde, e a gente se sente seguro com as informações prestadas na nossa língua de forma clara. E hoje também quero parabenizar pelo Dia dos Autistas. Eu tenho um filho que tem autismo, e eu sou empático em relação à associação, às pessoas que têm autismo, que lutam pela causa, porque eu vivo isso no meu dia a dia. Eu já estou há três anos na fila de espera por atendimentos a profissionais, e isso é um grande problema a ser enfrentado também. Então, eu torço para que a gente consiga, que a gente lute por mais profissionais, para que essa melhoria venha também do poder público. E essa questão do atendimento autista, principalmente nos médicos, acaba sendo rápido, mas, no momento do atendimento, a criança fica agitada, então precisaria ter essa informação, principalmente para os profissionais da área da saúde, para ter um atendimento qualificado e realmente adaptado para atender a criança surda. No mais, agradeço a atenção de todos.